Olá, os casos de sífilis têm aumentado no Brasil. Você sabe como combater essa epidemia? Então entenda sobre causas e tratamentos no Saiba Mais, o programa de Tira Dúvidas da TVNBR. Enriqueça nossa conversa, participe com a gente, envie perguntas para o nosso Facebook, facebook.com.br tvnbr, para o nosso Twitter, arroba tvnbr, ou também pode mandar um vídeo para o nosso WhatsApp, 619-9860-2590. A gente espera você! A gente espera você!